Vereadores que votaram contra o projeto das OS analisam como devem agir para evitar que a lei, assim que sancionada pelo prefeito Idão Chaves, seja regulamentada. Eles devem, inclusive, entrar na justiça. A lei das OS foi aprovada pela Câmara de Vereadores de Porto Velho nesta segunda-feira em regime de urgência. Entrou em pauta através de um requerimento do vereador Alan Queiroz, líder do prefeito na Câmara. Foi aprovada em primeira e segunda votações pela maioria dos vereadores, depois da convocação em caráter de urgência de uma sessão extraordinária, sem a quantidade suficiente de assinaturas. O pouco tempo para analisar o projeto pegou muitos vereadores de surpresa. De fato, vivemos ainda uma ressaca de um projeto de lei que foi aprovado de forma truculenta. Essa que é a verdade, numa extraordinária. Esse projeto de lei da OS não estava em pauta na ordem do dia. Foi aprovado o requerimento para que ele fosse, de forma urgente, ser apresentado para a votação no dia de ontem. E isso acabou atrapalhando também o nosso processo de avaliação sobre o projeto. Porque nós ainda tínhamos duas audiências públicas, uma no bairro areal, outra no bairro nacional. A zona leste foi ouvida, a Câmara foi ouvida. Faltava a zona norte e a zona sul. E isso ficou em falta. A população não teve o direito de ter uma participação de voz ativa, para poder dar a sua opinião, como o próprio executivo colocou que iria fazê-lo. Que iria ouvir realmente a população, o que elas achavam sobre a saúde pública. Então, depois dessa situação, a gente já tem conhecimento que algumas instituições, como o Conselho Estadual de Saúde, deseja, assim que o prefeito sancionar esta lei, entrar com uma ação judicial. É uma deliberação de uma instituição que tem autonomia e que tem entendimento sobre saúde, até porque o seu corpo deliberativo são pessoas que são envolvidas com a saúde e tem até mais discernimento do que nós, vereadores. A vereadora Cristiane Lopes, integrante da Comissão de Saúde da Câmara, questionou a falta de discussão do projeto antes que ele entrasse em pauta. O regimento interno da Câmara e a lei orgânica do município exigem a realização de audiências públicas, para discutir temas tão relevantes e que vão mexer com a vida da população. Muito rápido. Inclusive, eu, como membro da Comissão de Saúde, me causou estranheza o porquê que nós não conseguimos realizar mais uma audiência pública que era necessária. A Comissão de Saúde, para aprovação desse projeto, precisaria realizar, no mínimo, duas audiências públicas. Isso está na nossa lei, na lei orgânica do nosso município. E isso não aconteceu aqui nessa casa, pelo contrário, foi tudo decidido em cima da hora, não estava na ordem do dia. Uma sessão extraordinária também, de maneira que não condiz com o que deveria ser com os trâmites da casa. Então, foi tudo errado. A verdade é essa e a gente precisa reaver essa situação. Porque o que nos preocupa, se aconteceu tudo isso dessa forma, aí ainda mais aumenta a nossa preocupação com o que pode acontecer com o futuro da nossa cidade. Nós estamos falando de recursos, nós estamos falando de muito dinheiro que pode ser investido nessas OSs, ao qual a gente não sabe como realmente elas vão funcionar e como que vai ser aqui em Porto Velho. Com a mesma velocidade que a lei foi aprovada pela Câmara de Vereadores, ela chegou de volta aqui à Prefeitura. Já está à disposição do prefeito Hildon Chaves para a sanção. Só depois de sancionada, a lei pode ser regulamentada e efetivamente implantada no município de Porto Velho. Este advogado especialista em lei eleitoral, consultado por alguns vereadores, já descobriu que uma lei semelhante aprovada nas mesmas condições em Aracaju, capital de Sergipe, está suspensa, aguardando decisão da Justiça. Um projeto idêntico a esse, que estão querendo implantar aqui em Porto Velho, Rondônia, foi apresentado, foi aprovado pela Câmara, sancionado pelo prefeito, e após essa aprovação do projeto foi ajuizado uma, que nós chamamos de ação popular, visando suspender essa lei lá aprovada. E os motivos foram, primeiro, que se mostrou ineficiente o modelo e foi usado como parâmetro a OS do Goiás, de Goiânia, a mesma que estão querendo usar aqui em Porto Velho. Lá foi suspenso até o julgamento do mérito da ação popular. É, pelo visto, essa coisa, essa história vai longe ainda, né? Tem muita lambança ainda, pela que a gente está vendo. Agora, eu estava vendo ali a nossa querida colega de televisão, a vereadora... Cristiane. Cristiane Lopes, que foi nossa colega, que querida demais, extremamente competente, fico feliz em vê-la desempenhando tão bem a sua função de vereadora, lá na televisão, enfim. Agora, eu fico observando isso. Eu fui vereador e fui deputado durante uma década e meia, praticamente 15 anos. Sabe quantas entrevistas eu dei para outras emissoras? No máximo, duas ou três. Os repórteres vinham assim, e tinha vários políticos, por exemplo, aí entrevistava um, aí o do lado, aí do lado, quando chegava e empulava. Não me entrevistava. E isso foi assim durante 15 anos. Então, eu dei, assim, acho que umas duas ou três entrevistas, e o negócio era contra mim, não era porque era a favor, né? E a gente faz questão de democratizar cada vez mais a informação, e me orgulho, não me orgulho mesmo, ver colegas, jornalistas, radialistas, ocupando cadeiras do legislativo, do executivo, enfim, ajudando a cidade de alguma forma, ajudando esse Estado de alguma forma. E aqui a gente usa a democracia para fazer o jornalismo, né? Todo mundo falando, participando. E a Cristiane Lopes e os demais todos, né? Tem um espaço aberto aqui para falar a hora que precisarem falar e se comunicar com a população. Aqui se faz jornalismo de verdade, sem preconceitos e sem preocupação se a pessoa está na outra emissora, se é concorrente ou por aí vai, né? E senta uma maneira da gente também dar um tapinha de luva, né? Bem dado, bem legalzinho, assim, bem colocado. E eu adoro fazer essas coisas, adoro, adoro, eu adoro quebrar os protocolos, né? Os paradigmas, né? Ah, se é da outra, a gente não entrevista, né? É uma entrevista assim, vai lá e entrevista. É bom demais, assim. O sul humano não dá entrevista nas outras também, é muito difícil, lá em São Paulo. Mas aqui é diferente, aqui... Democracia impera. Dione Vicente, boa noite, amigos, menina sobreira, Deus é maravilhoso. Todos os dias tenho o privilégio de assistir o SIC News. Beijos, Everton e Meire. Jana Mota, nossa colega, lá de Ariquemes, estou com saudade de vocês. Se eu não ganhar um beijo hoje do Everton e da Meire, vou cometer uma loucura. Vou comer manga e depois tomar leite. Não faça isso, Jana Mota. Isso é suicídio. Isso se chama assim, suicídio. Ó, beijo para a Janaína Mota. Beijo para a Jana, ficou encilmada que ela estava de férias, a gente não mandava beijo para ela. Beijo muito especial para você, Jana. A gente ama você, tá bom?